Boa tarde a todas e a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do TRE do Amapace, realizada a modalidade híbrida, videoconferência e presencial. Hoje vai ser... tem alguma sustentação oral? Acho que não. Hoje é só presencial, então. Bom, submeto a apreciação da ata da sessão anterior aos ilustres pares e, não havendo nenhum óbvio, declaro aprovada. Vamos aos julgamentos. O item 1 da pauta, eu chamo a julgamento, faço pregão no agravo regimental na representação número 060 1542 de 2022. É uma continuação de julgamento, a origem é Macapá. A relatora é a juíza Paola Santos. O processo tem como agravante o Ministério Público Eleitoral, agravada Sílvia Nobre Lopes e Maitê Luzia Mastop Martins. Terceiro interessado, Jorielson Brito Nascimento. Na última sessão, o TRE, por maioria, conheceu da questão de ordem, suscitada pela relatora, vencidos os juízes Mário Júnior e Gilberto Pinheiro. E, no mérito, após voto do juiz João Lages, acolhendo a argüição de impedimento da juíza Paola Santos para julgar os processos referentes às eleições de 2022, em decorrência do artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, pediu vista o juiz Mário Júnior. E aguardam os juízes Matias, Paulo Madeira, Orlando Vasconcelos e, agora, a Carmo Antônio, que entrou na composição da turma. Então, o juiz Mário Júnior está com a palavra, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, este caso é um caso que eu pedi vista, e trago hoje, então, um voto vista, na questão de ordem que foi suscitada pela juíza deste tribunal, doutora Paola, referente à melhor interpretação ou adequada interpretação que deveríamos dar ao artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, tema que versa sobre situação de impedimento de magistrado da corte, da justiça eleitoral, nas situações em que há cônjuge, de parente ou consanguíneo, candidato a cargo eletivo registrado. Presidente, eu pedi vista porque entendia que o tema, e assim continuo entendendo, é da mais alta relevância e me parece que a importância do tema é tamanha e que certamente voltará ao TSE para novo pronunciamento. Eu tenho o voto escrito e já submeti aos colegas, mas eu venho dizendo aqui, presidente, que a imputação de suspeição e impedimento de magistrado é tema da mais alta relevância, porque, em alguma medida, significa para o juiz a retirada de parcela da sua jurisdição. Tanto é assim que a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STJ, vê com muita ressalva e com muita reserva, sempre na interpretação estritamente restrita dos casos de suspeição e de impedimento, porque, em alguma medida, configura uma retirada, uma parcela de jurisdição daquele magistrado quando tem contra si a sua suspeição ou seu impedimento afirmado. Então, aqui, neste presente caso, eu venho destacando, inclusive, que o impedimento, inclusive, por se fundar em fatos objetivos, ele ostenta uma natureza processual mais gravosa, porque ele pode dar, inclusive, em sejo, a ação recisória. Tamanha a importância com que o sistema há de tratar a situação de impedimento. Eu venho destacando no voto aqui que foi superada a questão pelo pleno, na questão de ordem, do conhecimento, então, passo diante ao mérito da questão de ordem propriamente dita. O que está em jogo aqui hoje, neste julgamento, é o alcance em abstrato da norma do parado terceiro, do artigo 14 do Código Eleitoral, e os respectivos efeitos que essa norma gera para o exercício da jurisdição pelos magistrados dessa especializada. Então, a norma, ela diz o seguinte, que da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação, e aqui é o que importa, e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, então, essa é a expressão a ser destacada, e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juiz nos tribunais eleitorais ou como juiz eleitoral, o cônjuge parente com sanguíneo ou afim em segundo grau, até o segundo grau, de candidato a cargo registrado na circunscrição. Então, o que esta corte precisa se debruçar é qual o alcance da expressão e nos feitos decorrentes do processo eleitoral. Esse dispositivo, em alguma medida, foi replicado na resolução do TSE 23609, que eu vou me abster de ler, e aqui eu venho ao mérito propriamente. No caso concreto, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ele afirma o impedimento da juíza Paola se fundamentando em um agravo de um processo julgado no TSE, da relatoria do ministro Herman Benjamin, de maio de 2018, em que fica consignado, ficou assentado que encontra impedido de atuar a qualquer tempo em ações ou recursos que envolvam perda de registros ou diplomas relativos ao respectivo escrutínio. Dois pontos a saber. Ação de impugnação de mandato eletivo, AIM, o recurso contra a expedição de diploma, ação de investigação judicial eleitoral e as representações dos artigos 30A, 41A e 73, captação ilícita de recursos, compra de votos e condutas vedadas. Então, esse foi o entendimento do ministro Herman Benjamin, que foi o relator, no âmbito do TSE. Por outro lado, a eminente juíza Paola trouxe aos autos, e ela, ao se manifestar, se manifestou pelo não reconhecimento de seu impedimento, entendendo que ela não está impedida, trouxe aos autos também um precedente, uma jurisprudência do TSE, que, inclusive, é posterior à citada pelo Ministério Público Eleitoral, portanto, mais recente, trazendo uma interpretação diferenciada daquela regra absoluta. No precedente trazido pela juíza Paola, aqui o relator ao ministro Jorge Mussi, é de outubro de 2018, Sua Excelência, o ministro relator, o ministro Jorge Mussi, ele traz a questão da regra, mas ele, ao final, diz que, subsistindo à vedação após o período, o período eleitoral, somente para os eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam, de forma direta, o parênteses. Cito no voto o inteiro teor. Aqui, lendo igualmente atentamente o voto do nosso então corregidor, hoje honrosamente presidente deste tribunal, o desvagador João Lais, é bem verdade que, na fundamentação do ministro Jorge Mussi, e até por lealdade processual, o ministro Jorge Mussi, ao fundamentar o seu voto, ele utiliza praticamente integralmente todos os fundamentos do precedente anterior, do precedente de maio, citado pelo Ministério Público Eleitoral. Sua Excelência, então, o ministro Jorge Mussi, ao longo do seu voto, cita todo o entendimento do TSE fundado no precedente anterior. Mas, e aqui eu chamo a atenção para a corte, ele entendeu pela interpretação que não foi tratada no anterior, entendendo que a vedação após o período, somente para eventuais feitos decorrentes de processo eleitoral, que envolvam diretamente ou não o seu irmão. Isso é importante, presidente, e eminentes pares, porque o entendimento do ministro Jorge Mussi, que, como eu disse, é posterior, portanto, mais recente, se deu em julgamento monocrático, se deu em julgamento monocrático, cujo o caso foi levado a ele, até então, pelo Ministério Público Eleitoral, que é o caso que trata do desembargador presidente do TRE do Piauí. Então, levado na corte do Piauí, se entendeu, na corte eleitoral do Piauí, e se entendeu que o presidente não estava impedido, o Ministério Público Eleitoral vai ao TSE, e o TSE, numa decisão monocrática do ministro Jorge Mussi, entende pelo afastamento, mas faz essa ressalva que, fim do período eleitoral, a vedação após esse período, somente ocorre, situação de impedimento, para os feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam diretamente o parente. O Ministério Público, então, não recorre dessa decisão. Quem recorre foi o próprio desembargador, que, no caso, o agravante Francisco Antônio Paz Landim. O ministro Jorge Mussi, então, leva o tema ao plenário do TSE, e o plenário do TSE, por unanimidade de votos, mantém a decisão do ministro Jorge Mussi, que, inclusive, faz novamente constar de sua emenda essa ressalva. Isso é importante, porque, em um curto espaço de tempo, em apenas cinco meses, o TSE foi chamado a se pronunciar duas vezes sobre a mesma questão, o alcance da norma do parágrafo terceiro, do artigo 14. E o último pronunciamento do TSE, tomado em decisão monocrática, e, depois, confirmado por unanimidade pelo pleno, é no sentido de que a norma do parágrafo terceiro, do artigo 14, ela é absoluta para todos os processos durante o período eleitoral, mas, findo o período eleitoral, ou seja, com a diplomação, dali em diante, a situação de impedimento somente vai se observar, caso a caso, quando for uma relação direta de parentesco com o eventual candidato. Então, essa é a situação trazida pelo tribunal. Eu destaco no meu voto que o TSE, por unanimidade, chancelou essa posição do ministro Jorge Muss, que consta explicitamente da decisão. E aí volto ao caso concreto. No caso concreto, o impedimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral, trago aqui todas as razões trazidas pelo Ministério Público Federal, e me parece o seguinte, presidente, que o TSE, o órgão de cúpula, de forma clara, concluiu, como eu disse, que há impedimento absoluto durante o período eleitoral, mas que, fim do período eleitoral, ou seja, com a diplomação, a norma raciocente do parágrafo terceiro do artigo 14, somente se aplica para eventuais feitos decorrentes do processo eleitoral que envolvam de forma direta o parente. Essa foi a interpretação final do TRE. No caso concreto, a juíza Paola dos Santos é irmã do senhor Paulo Júnior Oliveira Santos, que foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo Solidariedade nas eleições gerais de 2022. Então, a juíza Paola é irmã do deputado estadual, candidata a deputado estadual pelo Solidariedade. O caso de que ela é relatora versa sobre um deputado federal do Partido Liberal. Portanto, não tem absolutamente nenhuma relação, não há nenhuma relação, nenhum nexo, nenhuma causa, nenhum vínculo, nenhuma circunstância entre o fato da juíza Paola ser irmã de um deputado estadual que concorreu pelo Solidariedade e o caso que estava sob sua relatoria. Então, eu digo aqui que o fato da juíza Paola Santos ser irmã de Paulo Júnior Oliveira Santos não apresenta qualquer relação, nexo, causa, vínculo, circunstância com o objeto da LIDE. Então, portanto, a minha conclusão é de que se não há envolvimento direto, conexão, interesse ou participação da parente da magistrada, neste caso, não há como afirmar o seu impedimento. Então, presidente, coerente com aquilo que penso, de que as situações de suspeição e impedimento de magistrado é algo da absoluta, da mais absoluta relevância, porque significa retirada de parcela de jurisdição de quem está legitimamente investido na jurisdição, a juíza Paola, neste caso concreto, está devidamente, legitimamente investida na jurisdição de juíza membro deste tribunal, em processo escritinho absolutamente restrito e rigoroso, porque passou pelo crivo do Tribunal de Justiça, foi encaminhada ao TSE, que encaminhou a sua excelência, o presidente da República, para nomeação, e, portanto, ela ostenta, do ponto de vista constitucional, jurisdição sobre os pleitos que estão sobre o TSE. E já não estamos mais em período eleitoral, ela deve se limitar agora às suas situações de impedimento, no caso da norma do parado terceiro, artigo 14, somente nas situações em que há envolvimento direto de parente dela, ou, eventualmente, caso o Ministério Público demonstre que há alguma conexão ou algum vínculo com este fato de ser irmã de alguém que foi candidato a deputado estadual. Coerente com essa visão que tenho da Constituição, de que a retirada de parcela da jurisdição é algo grave, coerente com a posição explícita do TSE, a mais recente, que fez, em decisão monocrática e por unanimidade de seus votos, a ressalva de que a vedação subsiste após o período eleitoral, apenas quando envolve diretamente o seu parente. Eu estou rejeitando a argüição de impedimento da juíza Paola. É como voto, presidente. É como voto ao juiz Matias. Sr. Presidente, eminentes pares, Sr. Procurador Regional Eleitoral, a todos os que nos acompanham, Sr. Advogado, presidente. Como já foi mencionado no voto proferido pelo eminente juiz Mário Júnior, nós temos aí duas decisões, dois julgados, dois precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Um, no sentido de que a vinculação no parentesco afasta a jurisdição do juiz membro, e um julgado, é esse julgado no qual se envasou o Ministério Público, se fundamentou o Ministério Público para alegar o impedimento, no caso concreto, da juíza Paola, e o julgado mais recente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de entender que esse impedimento só ocorre quando há a ligação direta, o envolvimento direto, o vínculo direto com o parente da magistrada. E eu lembro que o voto do eminente relator, na época, então, do embarrador Lajev, como corrigedor, foi no sentido de entender que esse julgamento, deixou-se me entender que esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, o mais recente, ele foi diferente, chegou a uma conclusão diferente do que foi fundamentado. Eu, então, não entendo dessa forma, até porque foi uma decisão colegiada por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, e daí eu não posso admitir, não posso entender que o Tribunal Superior Eleitoral, na sua unanimidade, deixou passar despercebido essa situação e julgou, decidiu de forma diferente do que fundamentou. Por isso, essa decisão, a decisão mais recente, a jurisprudência mais recente, para mim, ela é a que vale. Se nós formos buscar na legislação ordinária, nós vamos ver que as regras de suspensão e impedimento são as mais restritivas possíveis. E essa regra que estabelecia o impedimento do juiz em razão de parentesco com qualquer candidato em um determinado pleito, para mim, é uma regra extremamente abrangente, sem nenhum sentido. Considerando, então, isso, e por um critério de isonomia, uma vez que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral valeu para o Estado do Piauí, se eu não me engano, então, por um critério de isonomia, eu acompanho o eminente juiz Mário Júnior para também rejeitar a alegação de impedimento da magistrada no presente caso, cabendo, claro, ao Ministério Público essa fiscalização nos demais feitos, em que entender que haja vinculação da juíza com algum candidato ou, no caso, seu parente, seu irmão, que foi candidato na última eleição. Então, eu acompanho o juiz Mário Júnior para rejeitar a alegação de impedimento. É como voto. O juiz Paulo Madeira, ele participa da composição, ele não está, nós vamos ter que encaminhar para o gabinete dele, mas eu indago se alguém quer antecipar. O juiz Orlando Vasconcelos antecipa ou aguarda? Eu vou aguardar, então, a excelência. Aguardar. O juiz, é... Não, mas não tem, já começou. Já começou. Desembargador, Carmo também aguarda, não é, Carmo? Eu também vou aguardar, a excelência. Perfeito. Então, anuncio que, em continuidade ao julgamento, após os... colheu-se os votos dos juízes Mário Júnior e Matias Pires Neto, que rejeitavam a questão de ordem para manter a competência da ilustre relatora. O processo aguarda o retorno do juiz Paulo Madeira para a continuação. Faltando votar, Orlando Vasconcelos e Carmo Antônio. Ok, vamos, então, o item 2 da pauta, Carmo. É um habeas corpus número 06026, de 2023, origem Macapá. Relator, Carmo Antônio. O paciente é Maria Alva, do Socorro Ramalho de Oliveira de Almeida. A autoridade quatora é o juízo da décima zona eleitoral ilustre. Relator, com a palavra. Estou com a palavra, presidente? Sim. Senhor presidente, Lúcio Spares, senhor procurador, presentes aqui nessa sessão e que nos acompanham virtualmente, trata-se aqui de um habeas corpus com pedido liminar, impetrada em favor de Maria Alva, do Socorro Ramalho de Almeida, denunciada pelo Ministério Público Eleitoral pela prática em 13 das condutas previstas no artigo 299.300 do Código Eleitoral, combinada com o artigo 69 do Código Penal. Narrou-se que, em 29 de março de 2021, instaurou-se o IPL 2021-0001-4216, em razão do recebimento de denúncias realizadas por servidores e funcionários terceirizados do Instituto Federal do Amapá ao Ministério Público Eleitoral, informando que a paciente se utilizou da condição funcional de reitora do IFAP para pressionar os colaboradores a participar da campanha de seu sobrinho, Alain Ramalho, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020. Acrescentou que, em 31 de março de 2022, o Ministério Público Eleitoral ofertou denúncia em relação à paciente, sem, contudo, descrever minimamente os fatos ou a conduta criminosa, com esclarecimento das circunstâncias, da forma, do tempo, da ocorrência, demais elementais e do número de vezes que os delitos teriam sido praticados, sendo, portanto, a denúncia inepta. Argumentou-se ainda que a decisão de recebimento da denúncia proferida pela autoridade quatora, em 6 de 12 de 2022, foi genérica e utilizou argumentos que não guardam relação com o caso em tela, sendo, portanto, teratológica. Ao final, recriou a concessão de medida liminar para sobrestar a ação penal originária, a qual foi indeferida. E, no mérito, pediu a concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal. É relatório. É relatório, não há sustentação oral, é o Ministério Público com a palavra. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimos julgadores, senhoras e senhores. O caso aqui, como narrado, como relatado inicialmente por sua excelência, o relator, é de um habeas corpus a discutir uma ação penal em curso. O primeiro ponto a ser afirmado por essa corte, portanto, ou reafirmado por essa corte, é o caráter nitidamente excepcional do enfrentamento dos temas que vão ser objeto da ação penal no bojo de um habeas corpus. Repito, há uma ação penal em curso, todas as matérias, os temas meritórios vão ser devidamente apreciados ao seu tempo e modo. O que a impetrante quer aqui é trazer essa corte, suprimindo a possibilidade de apreciação desses temas pelo juízo competente, o juízo a cor. Então, repito, há que se reafirmar aqui a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, acerca da excepcionalidade do trancamento de uma ação penal em curso. E o caso aqui não é de reconhecer essa excepcionalidade. A venta, a impetrante, a ocorrência de uma denúncia inepta, e a simples leitura da peça acusatória permite afastar essa tese, porque há a indicação da conduta do seu agente e das circunstâncias em que elas ocorreram, em que ela ocorreu, a conduta ocorreu. Então, não há que se falar em inépcia. Quanto as demais teses, de novo, serão, ao seu tempo e modo, debatidas no curso da ação penal. Quanto à afirmação, ao final do habeas corpus, acerca da existência de decisão teratológica pelo fato de mencionar a ocorrência de um auto de prisão em flagrante, ela, por óbvio, não é suficiente a invalidar todo o conteúdo da denúncia que foi recebida e cujos temas, objetos da impetração, foram afastados por ocasião do recebimento e da decisão que, posteriormente, e, por mais uma vez, rejeitou os argumentos trazidos no habeas corpus. Com essa manifestação do Ministério Público consta nos autos, mas, com essa breve síntese, o Ministério Público Eleitoral reitera sua manifestação pela denegação da auto. O ilustre relator com a palavra. Presente de pressupostos à admissibilidade, excelência. Conhecido, pode prosseguir. Está conhecido. Posso ir para o mérito, excelência? Pode, pode sim, presidente. O trancamento da ação penal, isso é pacífico, só pode acontecer como medida excepcional. E eu vou relatar aqui, resumidamente, para os colegas, o que consta da denúncia para que nós possamos avaliar se ela possui o mínimo de elementos para a eventual instalação da ação penal ou não. Olha o que consta da denúncia. Consta do incluso Inquérito Policial Federal, 2021-14-2016, do Amapá, que a denunciada Maria Alva Almeida ofereceu vantagem para diversas pessoas no intuito de angariar votos para seu sobrinho, Alain Ramalho, candidato a vereador nas eleições municipais em 2020, em Macapá. A denunciada abordava as pessoas porque era reitora do IFAP e, nessa condição de superiora e hierárquica, ofereceu e deu cargos para algumas pessoas, entre elas, Marielle Ferreira Cantuária. Não bastasse a vantagem oferecida, a denunciada, usando de sua força como reitora, prejudicou outros servidores do IFAP, como Érica da Costa Bezerra, Mariana de Moura Nunes Almeida, Leila Cristina Nunes, Cláudia Patrícia Nunes Almeida, Karine Campos Almeida, dentre outras pessoas, que perderam seus cargos dentro do IFAP por decisão da denunciada. Cláudia Patrícia Nunes Almeida, narrou a Folha 72, que perdeu seu cargo no IFAP e entende que isso aconteceu porque saiu do grupo de WhatsApp criado para apoiamento ao candidato. Érica da Costa Bezerra, declara que perdeu seu cargo no IFAP porque não apoiaria o candidato sobrinho da reitora e, depois de alguns dias, foi chamada para reassumir o cargo na condição de apoiar Alain Ramalho. Karine Campos Ribeiro, deu as seguintes declarações que soube que o IFAP havia virado um curral eleitoral do candidato Alain Ramalho, sobrinho da denunciada e que era reitora, além de tomar conhecimento de que ela ameaçava as pessoas para votarem seu sobrinho sob pena de perder seus cargos. A denunciada violou seus deveres como agente público, previsto no artigo 73 da Lei nº 9.504, a qual preza pela lisura no cargo, o que foi totalmente contrário durante as ações, etc. Então, dentre outras coisas, narra isso. Então, Excelência, pela leitura que eu fiz, há existência de descrição de fato criminoso imputado a paciente, há indicação de provas pelas quais o Ministério Público pretende comprovar a acusação, razão porque não se configurou inepta a denúncia. Então, dentro desses fundamentos, eu denego a ordem. Meu voto. Juiz Mário Júnior. De acordo com o relator, presidente. Juiz Matias. Acompanho o relator. Juiz Normandes. Também acompanho. Juiz Apaola. Acompanho o relator. Juiz Orlando. Acompanho, senhor presidente. Então, resultado conhecido e denegado à unanimidade em todos os termos do voto do ilustre relator. Chamo agora, Paola, o item 3 da pauta e a prestação de contas 060-1329-2022. Origem é Macapá. Relatora, Juiz Apaola Santos. Interessada, Silvana Vendoveli. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor. Ilustre presidente, ilustres pares e doutor procurador regional eleitoral. Cuidam-se os atos, os autos, desculpa, de prestação de contas de Silvana Vendoveli, candidato ao cargo de deputada federal pelo Partido Progressista, PP, referente à aplicação de recursos na campanha das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Nacep sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, em razão da entrega intempestiva do relatório financeiro. Em estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou também pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. O Ministério Público. Excelentíssimo presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimos julgadores, Ministério Público Eleitoral, reitero o parecer. A relatora pode prosseguir, doutora. Bom, conforme relatado, os órgãos técnico e ministerial opinaram pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Silvana Vendoveli, uma vez que os relatórios financeiros foram apresentados fora do prazo. Contudo, como oportunamente destacado pelo Ministério Público, essa falha não tem o condão de comprometer a regularidade das contas, de modo a ensejar apenas a anotação de ressalvas. Com relação a essa matéria, nosso colegiado já enfrentou esse tema e já firmou entendimento nesse sentido. E eu faço a dispensa aqui das decisões, da emenda, e passo à conclusão de, conforme tanto o parecer da unidade técnica quanto do Ministério Público Eleitoral, pela aprovação com ressalva das contas de Silvana Vendoveli, candidata ao cargo de deputada federal pelo Partido Progressista PP, nos termos do artigo 74 do inciso 2 da resolução do TSE 23.607, de 2019, como voto, presidente. Alguma divergência? Então, foi aprovada, não é, doutora Paula? Sim, com ressalvas. Com ressalvas, aprovada com ressalvas. Então, uma conta aprovada com ressalvas. Vai para a certidão, tá, Clem? Vamos ao item 4 da pauta, agora ainda, a visa Paola, é a prestação 0601213, de 2022, origem em Macapau, interessado nesse caso é Elvis Patrick de Souza Macedo. A ilustre relatora com a palavra. Bom, aqui também é uma prestação de contas do candidato Elvis Patrick de Souza Macedo nas eleições de 2022 pelo Avante. em parecer conclusivo o NACEP sugeriu a aprovação das contas também com ressalvas em razão da intempestividade da sua apresentação o que viola o artigo 49 da resolução do TSE 23.607 de 2019. Estado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral também opinou pela aprovação com ressalva das contas. É o relatório. Relatório do Ministério Público do doutor Pablo. Reitero o parecer, senhor presidente. Reiterada a relatura com a palavra. Conforme relatado os órgãos técnicos e ministerial opinaram pela aprovação com ressalva das contas de campanha de Elvis Patrick Souza Macedo. Oportunamente destacado pelo MPE essa falha também não compromete a regularidade das contas apenas em seja as anotações com ressalvas. Então, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se pode considerar que a falha foi capaz de comprometer a análise da movimentação financeira e, por conseguinte, da regularidade das contas. Há uma firme orientação jurisprudencial dessa corte nesse sentido. Portanto, em consonância com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público, eu voto pela aprovação com ressalva das contas de Elvis Patrick de Souza Macedo, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Avante, nos termos do artigo 7.4, inciso 2, da resolução TSE 23.607, de 2019. É como voto. Perfeito, todos de acordo. Então, está também aprovada com ressalva essas contas. Vamos ao item 5 da pauta, prestação de contas 0601343, de 2022. Origem Macapá, relator ainda da juíza Paula Santos. A interessada é Lelian Figueiredo Vieira. A ilustre relatora com a palavra. Trata-se de prestação de contas de Lelian Figueiredo Vieira, candidata a cargo de deputado estadual pelo Republicanos, referente à aplicação de recursos nas campanhas das eleições de 2022. Em relatório conclusivo, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias sugeriu aprovação com ressalvas em razão da abertura intempestiva de conta bancária, contrariando o disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1, da resolução do TSE 23.607, de 2019. Em estado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou também pela aprovação das contas com ressalvas. é o relatório. Ministério Público, Antônio Paulo. Reitero o parecer, Sr. Presidente. Reiterada a relatura, com a palavra. Conforme relatado, tanto o órgão técnico quanto o ministerial aprovaram com ressalvas as contas do candidato em razão da intempestividade da abertura de conta bancária destinada ao recebimento de doações de campanha. O Ministério Público pontuou também que essa falha não compromete a regularidade das contas, apenas em sejas as anotações com ressalvas. Então, em atenção também aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a falha não é capaz de comprometer a análise financeira, da movimentação financeira, por consequente da regularidade das contas, impondo tão somente anotações com ressalvas. Ante o exposto em consonância com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Lelian Figueiredo Vieira, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Republicanos, nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução TSE 23.607, de 2019. É como voto. Alguma divergência? Não havendo, declaro aprovada também essas contas com ressalvas. Vamos ao item 6, Paola, da pauta. É a prestação de contas anual número 0.600.125 de 2022, origem Macapá. É interessado é a Rede Sustentabilidade. Vossa Excelência tem também interessado a Mari Célia Vascruz e Josinaldo Barros Bezerra. A ilustre relatora com a palavra. Cuidam-se os autos de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Rede Sustentabilidade relativo ao exercício financeiro de 2021. Após o regular trâmite processual, foram encaminhados autos ao núcleo de análise de contas eleitorais e partidárias, que, em parecer conclusivo, sugeriu a desaprovação das contas em razão da ausência de autenticação do livro diário no ofício civil. Intimado para apresentar manifestação, o partido arguiu que não há previsão na resolução acerca da necessidade de autenticação do livro diário, inexistindo, portanto, prejuízo para análise das contas. Em razão disso, requeriu aprovação com ressalva das contas. Em estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação. É o relatório. Ministério Público. Reitero o parecer, Sr. Presidente. A ilustre relatora. Conforme narrado, o núcleo de contas eleitorais e partidárias na SEP sugeriu a desaprovação das contas da Rede Sustentabilidade no exercício de 2021, em razão da ausência de autenticação do livro diário no ofício civil. Acerca desta irregularidade, ao contrário do que sustenta o interessado, a resolução do TSE 23.604, de 2019, prevê como obrigatória a adoção da escrituração digital pelos partidos e ulterior remessa da documentação à Receita Federal do Brasil, conforme disposto abaixo do transcrito. Então, o artigo 25 da resolução, ele trata justamente dessa obrigatoriedade e, não obstante o entendimento desta corte, é de que a falha tem um condão de comprometer a regularidade das contas na medida em que compromete a fiscalização da movimentação financeira por meio do compartilhamento de informações entre os órgãos de controle, conforme se verifica nas emendas que, por oportuno, trago a colação. Eu vou fazer a dispensa das emendas, excelências, e está aqui no voto, e, ante o exposto, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Rede de Sustentabilidade relativo ao exercício financeiro 2021, com fulcro no artigo 45, inciso 3º da resolução do TSE 23.604 de 2019, como voto. Alguma objeção? Então, declaro desaprovadas essas contas, tudo à unanimidade. Não havendo mais nenhum processo para julgamento na sessão judicial, passamos à administrativa. Nós temos um recurso administrativo, o ilustre relator é o desembargador Carmo Antônio, que trata-se do recurso 0601547 de 2022, a origem é Macapá, o recorrente é Salvador Gomes de Souza, e o assunto é indeferimento de pedido que ele fez de averbação de tempo de aluno aprendiz. O ilustre relator Carmo Antônio com a palavra. Excelências, eu vou tentar resumir, o meu voto está em dez páginas. É o seguinte, o Salvador Gomes de Souza, é um técnico judiciário do quadro Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, interpôs esse recurso em face de decisão da presidência, quem deferiu pedido de averbação de tempo de serviço para fins previdenciários das atividades exercidas como aluno aprendiz em razão da ausência de, o que disse o presidente, a ausência de, abro aspas, remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas da terceira, fecho, aspas, segundo o disposto no acordo do TCU 2024 de 2005. Ele argumentou que a decisão merece reforma porque o pedido é amparado pelo disposto na súmula TN1, número 18, no artigo 60, inciso 22 do decreto 3048,99, bem como nos seguintes precedentes, aqui do nosso tribunal, o PA 1502 da servidora Vera Lúcia Cardoso Ferreira e da resolução TREAP 463 2015 do servidor Flores Valdo Fernandes Alves. E ele aduziu ainda que o entendimento fixado no acordo do TCU 2024-2005 não se aplica ao caso dele, porque o direito do recorrente já estava consolidado pela legislação aplicada à matéria. E, por fim, requeriu o provimento do recurso para que seja deferida a verbação para fins previdenciários de 1.064 dias decorrente de frequência à Escola Técnica Federal, atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sudeste de Minas, Campos, Juiz de Fora. É o relatório. Não há manifestação no Ministério Público, não, não é, ou há? O tema, objeto do presente processo administrativo, cuida de direito individual disponível, razão pela qual o Ministério Público Eleitoral entende que sua intervenção limita-se à verificação da regularidade formal e obediência aos ritos legais, o que ocorreu no presente caso. Ok. Luiz Relator, pode prosseguir. Presente do pressuposto de anemicidade conhecido do recurso. Conhecido, pode prosseguir. Excelências, na minha avaliação, de forma correta, a presidência não aceitou a verbação. E eu vou tentar explicar resumidamente por quê. Essa figura do aluno-aprendiz, ela surgiu com o decreto-lei 4.073, de 1942, que instituiu o ensino industrial. e essa nomenclatura e essa nomenclatura foi utilizada para a modalidade de ensino de formação técnico-profissional que pretendia tornar os estudantes aptos para o exercício de ofícios técnicos. E, posteriormente, o decreto-lei 8.590, de 46, e a lei 3.552, de 59, também dispuseram sobre a matéria. E houve uma súmula do TCU que estabeleceu de 76 que estabeleceu o seguinte, consolidou-se o entendimento pela possibilidade de aproveitamento do tempo de exercício como aluno-aprendiz para fins de aposentadoria por meio dessa súmula TCU 96. Olha o que ela diz, conta-se para todos os efeitos como tempo de serviço público o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz em escola pública profissional, desde que haja o vínculo empregatício e retribuição pecuniária à conta do orçamento. Esse posicionamento foi modificado em 94, quanto a Corte de Contas passou a considerar que o critério de remuneração pelo período de trabalho prestado como aluno-aprendiz também estaria atendido nas hipóteses de remuneração indireta, circunstância que poderia ser demonstrada por certidão expedida. Em resumo, o aluno-aprendiz poderia ser equiparado a um trabalhador para fins previdenciários. E o que que o nosso servidor está entendendo? Que em época anterior a 2005, mesmo que ele não prestasse serviço a terceiros e mesmo que ele não recebesse contraprestação por isto, ele poderia contar esse tempo como aluno-aprendiz. E ele conta com respaldo, ele diz que há respaldo em dois julgados, um deles, ele está correto, só que foi uma decisão monocrática da presidência, na época, o desembargador Manuel era presidente e monocraticamente ele concedeu. Essa situação é similar, por quê? Não havia contraprestação de serviço e nem havia labor. Só que um outro julgado que foi submetido ao nosso tribunal, exatamente o do Floresvaldo, não. Aí é similar, mas naquele caso, ficou provado pelo Floresvaldo que houve labor. E foi exatamente por isso que esse plenário concedeu esse direito. Então, minha conclusão é, essa situação do nosso servidor Salvador Gomes de Souza não é similar ao do Floresvaldo. Consequentemente, ele não tem direito, por quê? Porque não há a comprovação da prestação do labor. Então, por isso, estou negando o provimento ao recurso administrativo. se os colegas, como eu disse, o voto é muito longo, eu, inclusive, como desembargador, analisei essa matéria no Tribunal de Justiça e, curioso, quando chegou no meu gabinete, eu me lembrei dessa matéria e eu fui pesquisar lá e a conclusão lá do nosso Tribunal de Justiça foi exatamente essa, desse voto que eu estou apresentando agora para o posicionamento dos egrégios, colegas aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Como vota o juiz Mário Júnior? Presidente, estou de acordo, acompanhe o relator. Juiz Matias? Eu também acompanho o eminente relator. Juiz Normandes? Também acompanho, excelência. Juiz Paola? Paola? Acompanho o relator. Juiz Orlando? Acompanho, presidente. Então, um recurso conhecido e rejeitado à unanimidade nos termos do voto proferido pelo relator. Indagos, parece que tem algum outro processo em mesa? Acho que não, né? Tem alguma coisa aqui? Tem uma informação aqui da Sejude para informar os juízes de membros titulares e substitutos a necessidade de comparecimento no TRE amanhã às 15h30 para a instalação da solução de segurança ao Cisco autenticação de múltiplos fatores celulares, computadores, eu não sei nem o que é isso, Clem. É para instalar a solução de segurança. Mas é preciso os juízes virem? Precisa. Ah, então pronto. Já encaminhei e-mail inclusive anteriormente para eles. Ah, prefeito. Então, só uma lembrança da Sejude. É preciso nosso comparecimento pessoal às 15h30. Amanhã deve ter alguma coisa de senha para nós aí. É nos celulares. Nos celulares. Para falar no celular para ele poder ter acesso ao computador. Perfeito. Então, pronto. Está dado o aviso, tá, pessoal? Então, amanhã às 15h30 aqui nós nos encontraremos aqui e a sessão às 17h. Lembrando que nós temos às 17h hoje, amanhã e depois. Na quinta-feira será às 16h. Claro, a pauta que estava publicada. A pauta que estava publicada, tá bom? Nessa quinta, presidente, é às 16h. Às 16h. Perfeito. Aí, a partir dessa quinta, Carmo, sempre às 16h, tá? Eu queria pedir a gentileza, presidente, na quinta-feira como vossa excelência não estava presente, eu confirmei minha presença na passagem do comando da quarta região e eu estarei em Belém representando o Tribunal Regional Eleitoral. Então, eu vou pedir, se vossa excelência puder, como eu vou estar por videoconferência, que possa dar prioridade se eu tiver algum julgamento. Eu tentarei ficar na sala do início ao final, mas se vossa excelência puder, se eu tiver alguma coisa para julgar, se vossa excelência puder dar prioridade, eu agradeço. Perfeito. Está dada a prioridade. Obrigado. Sem objeção dos pares. Então, é só fazer a comunicação, que é necessário fazer a comunicação, ainda agora há pouco, nós tivemos uma lamentável perda que a mãe do Orlando faleceu, ela já estava já debilitada de câncer, e do nosso assessor, o assessor Orlando, e fica aqui o nosso sentimento, está bom, Clemen, lançar na nossa ata e mandar para a família, em nome de todos nós aqui do TRE, essa nossa profunda perda, nossos sentimentos para a família, está bom? Alguém tem alguma comunicação, proposição, já que nós estamos em uma administrativa, bem light? Não. Então, pessoal, agradeço a presença, está certa, está encerrada a sessão, até amanhã, se Deus quiser. Amém.